Um acidente na Avenida Leste-Oeste deixou três pessoas feridas, cara. Como é que pode, cara? Cada hora a gente coloca acidente, acidente e não para de acontecer, né? Uma colisão entre dois carros aqui na Avenida Leste-Oeste mobilizou os socorristas do SEAT e também homens do corpo de bombeiros, já que três pessoas ficaram feridas neste acidente. O condutor do Honda Civic, o Ademir Carlos Católico, de 62 anos, o condutor do Fox, Leandro de Almeida, de 22 anos, e também o Rafael Dantas da Silva, que estava aí como passageiro do Fox. Uma colisão considerável aqui, né, Tenente? Sim, uma colisão considerável, uma vítima presa, num estado um pouco mais grave, e aí foi atendido pelo médico do SAMU, que não apareceu ao local. Tivemos um pouco de dificuldade para retirá-lo durante a estrincação do veículo, o corte da lataria do veículo, mas, felizmente, conseguimos removê-lo e foi efetuado o atendimento. Agora, para fazer esta remoção, o que preocupa bastante justamente porque não se sabe exatamente quais os ferimentos que a vítima apresenta nesse primeiro momento. Exatamente, nesse primeiro momento é feita uma abordagem inicial da vítima, uma estabilização, uma pré-estabilização dela, até que a gente consiga achar um acesso para poder fazer a remoção dessa vítima, que foi o trabalho realizado pelo corpo de bombeiros. As demais vítimas estavam de fácil acesso, apenas foram retirados os veículos nas tábuas, então teve um trabalho mais facilitado, não havia nenhuma lataria que estivesse emperrada, impedindo a sua retirada. Duas testemunhas, ainda bastante abaladas, informaram que por pouco não foram elas que se envolveram no acidente, porque o condutor do Fox vinha em alta velocidade. A gente estava vindo de Cambé, a sentido centro, e o carro branco passou por mim em alta velocidade, furou um sinal e pegou o outro que vinha vindo cheio ali. Eu estava um pouco atrás desse carro, do carro branco, ele passou por mim em alta velocidade, passou no sinal vermelho e colidiu no outro carro, no carro do senhor, infelizmente. Você viu toda a cena? Eu vi toda a cena. Infelizmente, mais um acidente registrado.